Foi a segunda tentativa de ler, discutir e votar o relatório do deputado Otávio Leite para a MP do Futebol. Mas como aconteceu da primeira vez... O objetivo dessa nossa reunião de ontem e de hoje era exatamente discutir a proposta de relatório aqui do nosso deputado Otávio Leite. Mas por conta do coro, infelizmente. A medida provisória prevê o refinanciamento das dívidas dos clubes, estabelece algumas obrigações para as federações estaduais e também para a Confederação Brasileira de Futebol. O cartola que praticar gestão irregular ou temerária pode ser afastado e até ficar inelegível por cinco anos. Parlamentares acusaram a CBF de boicotar a MP 671. Nós que aqui estamos, estamos submetidos a um boicote organizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Tem nome e sobrenome quem está organizando esse boicote e os interesses que tem na organização desse boicote. No momento em que o futebol deixou as páginas de esportes para ocupar as manchetes policiais, uma CPI do Senado deve apurar possíveis irregularidades em contratos da Copa do Mundo de 2014. Os partidos ainda não indicaram os sete membros titulares e os cinco suplentes da comissão de inquérito. O senador Romário defendeu a instalação da CPI na próxima semana. Esse é o grande momento, a gente modificar esse quadro aí horroroso que está no que se refere a essas sujeiras que a gente tem visto aí diariamente. E criticou a bancada da CBF no Congresso. Essa bancada da CBF que existe dentro aqui do Congresso, tanto na Câmara que é muito maior inclusive do que a do Senado, ela é uma bancada que não faz bem ao futebol. Essa bancada não está defendendo a CBF. Ela está indo contra a modernização do futebol, contra a moralização do futebol. Enquanto houver isso, o futebol não vai para frente.